A gente tem um papel, pela qual a Carla já colocou, de fomentar as atividades econômicas do Estado. Na indústria, no serviço e no comércio. As ações são diversas. Muitas vezes não é só o que você propõe, é o que você não deixa que proponham. Por exemplo, a elevação de carga tributária. Nesse momento, a Assembleia está discutindo um tema que vai totalmente contrário ao que quer o setor produtivo. Carga tributária, muitas vezes, não vem só do Estado. Como não? Pode vir do Judiciário, pode vir de outras formas. Então, a Frente Parlamentar tem esse papel exatamente de agregar a força do Parlamento política, criar uma corrente positiva para superar temas que, infelizmente, por vezes, não são superados. A Carla colocou muito bem. São Paulo nunca quis encarar a briga da guerra tributária. E o que nós vimos por anos, não estou aqui para condenar o passado, mas empresa atravessar a rodovia e ir para Minas Gerais. Quer dizer, até quando nós vamos continuar assistindo? E a Frente tem a capacidade de ajudar o governo, de propor iniciativas exatamente. E não é diferente para o ABC. O ABC é um polo industrial, mantém ainda uma capacidade produtiva na indústria muito forte e também dentro dos serviços. Hoje, o ISS de São Bernardo chega a ser quase tão representativo que o ICMS, que vem da indústria. Então, são frontes que precisam ser abordados para que a gente possa ter um único denominador, que é a geração de emprego. Quando você tem emprego sendo criado, é porque a economia está indo bem. Quando você vê o país parado, como nós estamos vendo, é porque algo não está legal. São Paulo ainda mantém o seu protagonismo. Mas, se você olhar a última década, a média está abaixo de um PIB de 2% ao ano. Se você somar toda, inclusive no período de pandemia, e dividir por 10, é péssimo o crescimento do país. Se você pegar na década de 80, o Brasil chegou a crescer 10% ao ano. Nós precisamos devolver esse protagonismo, que é a única forma de a gente poder devolver a liderança que a sociedade tanto quer. O jovem hoje não tem esperança. Por que ele não tem esperança? Porque o emprego de hoje fecha amanhã. Nós precisamos devolver a esperança aos jovens, e a Carla vai cumprir um papel aqui dentro de São Paulo, junto com outros deputados, de poder superar. Demonstrou aqui um prestígio importante do setor produtivo. Foi um dos maiores eventos que eu participei agregando, porque você vê, num evento é só indústria, no outro é só comércio, no outro é só serviço. Aqui ela conseguiu trazer todos os players, que é o que movimenta a economia do Estado. E, ao mesmo tempo, o governo reúcle o seu núcleo duro aqui, daquilo que realmente tem que ser envolvido, da Casa Civil, da Secretaria de Governo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da segurança. Porque também é importante a gente ter mais segurança. Muitas vezes você vê uma região do Estado e mal, porque a segurança pública naquele lugar não vai bem. Então, a Carla conseguiu, através dessa articulação, mostrar a importância que tem essa frente, inclusive com a presença do governador sendo lançada aqui no Palácio dos Bandeirantes.